Então você vai melhorar a partir da próxima vez que você for para a quadra, tá? É bem simples, não é difícil não, é bem possível para todo mundo que tiver, seja iniciante, que quando a gente comer iniciante, a gente está criando os nossos hábitos, tá? Ao mesmo tempo que está aprendendo as coisas boas, né? Está aprendendo a empunhadura certa, está aprendendo a levar a raquete para trás, entrar de baixo para cima na bola, está aprendendo a mexer os pezinhos, está aprendendo a fazer split, está aprendendo a fazer a estratégia certa, preciso deslocar o meu adversário para fazer ele cansar. Você vai aprendendo as coisas boas, mas a gente também vai aprendendo coisas que nem sempre ajudam a gente, tá? E o que eu estou trazendo é esse comportamento que não ajuda a gente. O não parece ser inocente, e até pode ser, mas o problema é que ele não ajuda. Existe uma ação aqui que não é esse não, nossa, está batendo o não, que ajuda você melhor do que isso aqui, tá? E por isso que eu falei para o caderninho, hein? Pega lá o caderninho, vai lá quem chegou agora na live, chegou de paraquedas, começou a live lá, pega lá o caderninho, pega lá, e aí você vai anotar essa lição, essa tarefa, esse treino para você fazer na quadra, tá? Então, no caso aqui, quando a gente pensa nesse hábito, nessa mania, a gente vai precisar, se é uma mania, um hábito que não ajuda a gente, né? Às vezes você tem uma mania, um vício técnico, uma mania técnica de fazer alguma coisa que não te ajuda. Então, a gente corrige e melhora, tá? E aí, o que que acontece? Só que assim, ah, como errar melhor, então assim, para não acontecer isso aqui, o que que eu faço? Eu acerto mais, né? É, ué, não é esse o caminho? Então, vamos lá. Se eu começar a parar de errar, então vamos matar o mal pela raiz, né? Vamos parar de errar, pronto, acabou. Seus problemas acabaram, é só acabar com os erros, acaba com os erros, que aí melhora o jogo. Aí você vai jogar melhor, você vai ficar motivado, você vai conseguir ganhar mais jogos. Mas, pensa bem, no tênis o erro é inevitável. O erro é inevitável, quase que inevitável, né? Para não ser tão radical. É quase que inevitável. É quase, quase, quase que inevitável. O Nadal erra, o Djokovic erra, o Federer errava. É, porque agora ele aposentou, né? Então, agora não é que ele não erra mais. Mas quando ele jogava, ele também errava, né? Se a gente analisar uma partida equilibrada, né? Assim, tem erros. Dos dois lados vão ter erros. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Se você chegar lá no nível do Nadal, né? Chegou lá, tá jogando contra o Nadal. Tá jogando contra o Federer, não mais, né? A gente sabe, mas é só uma brincadeira aqui que eu tô querendo dizer. Mesmo que você alcance um nível altíssimo de tênis, os erros vão continuar ali. É normal. Vai acontecer no jogo, tá? Então, aceita que dói menos. Tá tudo bem. Os perfeccionistas fiquem tranquilos. Você vai poder errar à vontade, né? É uma dor aquela pessoa que não gosta de errar em nada. Gosta tudo certinho. E é a personalidade do tenista, né? Gosta tudo bem, calculadinho, tudo certinho. E fica bravo se erra, mas vai errar. Não vai ter jeito. E é normal. Se perdoa. Fica tranquilo. Que você vai achar o caminho pra melhorar isso. Então, se esses caras também erram, a gente também vai achar o nosso caminho pra não fazer com que essa parte aqui do ficar bravo atrapalhe. Porque não ajuda, tá? Não ajuda. Mais atrapalha do que ajuda. Então, aqui tem o caminho melhor pra você lidar com isso. Pro seu comportamento ser melhor do que verbalizar. Aqui é uma verbalização, tá? O que você expressa com palavras é a verbalização. Então, pode ser xingar, né? Cobrinha, tal, saindo da boca, né? Porque não pode ficar falando com muito palavrão. Senão, eles derrubam minha live aqui, né? Mas você sabe muito bem como é que é. E, às vezes, tem gente que é super educado, né? Não fala, mas por dentro tá um pensamento lá. Tá que tá, assim, aquele negócio lá. Não tá falando, mas por dentro. E aí, é a mesma coisa. Seja na verbalização ou seja nos seus pensamentos, a coisa ruim, a coisa negativa tá agindo em você da mesma forma. Não tá te ajudando, tá? Então, eu vou até colocar aqui pra lembrar, ó. Aqui tem um verbal, que é o falar. Você falar a coisa que não te ajuda. Ou até pensar, tá? Até dentro dos pensamentos. Então, verbalização. E também nos pensamentos, se a coisa não tiver legal lá, vai te atrapalhar de jogar bem. Tá? Então, o que vai acontecer? Então, ó. Nesse dia que tava aí esse aluno. E até lembrei de outro, outro exemplo, de outro aluno, que é mais ou menos igual. Esse aqui que eu contei pra vocês que acontecia isso, que ele falava não. Foi um exemplo. Tem um outro exemplo que foi um aluno meu, o Ricardo. E ele é super exigente com ele mesmo e tudo. E aí, teve assim, num treino que a gente tava fazendo, né? Um bate-bola lá que a gente tava fazendo. E muitas vezes eu fico contando o número de acertos. Nem que o exercício não seja com o aluno contar. Mas muitas vezes eu fico na minha cabeça contando os números de acerto, né? Que a gente consegue. E teve uma troca de bola que a gente fez, que foi super legal. Ele encaixava certinho os golpes, né? Controlando a bola, botando bola em jogo. Acertamos quase umas 20 trocas de bola ali naquela série que a gente tava fazendo. E aí, ele errou. Aí, o que que ele falou? Ah, Ricardo! Falei, gente, mas como assim? Essa troca de bola foi maravilhosa! Como assim? Ah, você tem que ficar feliz. Foi ótimo! Né? Então, assim, aos meus olhos, né? Eu tava super satisfeita, super feliz com o treino a série que a gente tinha conseguido fazer. E ele se puniu. Ele falou algo que, poxa vida, como assim se errou? Acabou esquecendo. Essa parte que ele, né? Acabou esquecendo tudo de bom que ele tinha feito. Nossa! Quanto ele se movimentou bem. Quanto ele foi concentrado. Com certeza, ele olhou na bola. Com certeza, ele fez o movimento certo. Com certeza, ele pegou a maior parte das vezes na frente. Ele fez um monte de acertos, né? Ele fez, porque assim, eu contei 20, tipo, nós dois filhos. Pelo menos ali, umas 8, 9, ele tinha feito bom, legal, jogando bem. E na única que ele errou, ele, né? Ah! Então, olha que peso que, às vezes, a gente leva um peso pra esse erro muito forte e acaba prejudicando. Isso não é bom pra gente, tá? Não é positivo. Isso aí é só pra ilustrar. São dois alunos diferentes. São duas situações diferentes. Foram dois comportamentos diferentes, mas eu quero chegar no mesmo lugar, que é o mesmo lugar que pode servir pra você, tá?